Eu conheci, a gente foi num evento de marketing de uma grande empresa de... Eu vou falar, não tem problema pra falar, é Eduz. Eu fui num evento da Eduz e, assim, a gente é afaliado da Eduz há muito tempo, a gente produz lá e coloca os conteúdos lá dentro. E aí, a gente tem confiança com a galera, então é um negócio bem legal. E lá no evento Eduz eu conheci influências que vendiam, assim, milhões. E aí, você olha pro vermelho da pessoa e fala, cara, parece fácil. Uma menina que a gente conheceu lá, a menina era do ramo de maquiagem. Pô, parece muito fácil. A menina nova, bonita, vende fácil. A gente acha isso. Aí eu fui ver, trocando uma ideia com ela, tava vendo, assim, ela contando a história dela, eu fiquei abismado. Ela falando que, pra ela chegar agora, ser uma menina bonita, de uns 25 anos, milionária, ela pegava, desde os 19, ela pegava, comprava no AliExpress, tipo assim, porra, acho que kit de maquiagem, pelo que eu entendi, dava uns 80 reais, sei lá. Ela comprava, porra, acho que 20, e vendia por 150. E aí, ela faturou milhões, assim, só que ela pegava, ela fazia um estoque, na casa dela, ela não sei o que, era um rolo que ela fazia desde os 19 anos. Ela chegava no grupo de Facebook, ela mesma mandava mensagem, assim, ela trabalhou. A dor dela, pô, é fácil trabalhar no Facebook, mas, pô, imagina você parar de tudo que você tá fazendo, ficar o dia inteiro no Facebook, mandar mensagem pros outros pra vender, e vender durante, sei lá, 3, 4 anos que ela fez isso, sabe? E aí, pra daí, agora, ela ser uma milionária, entendeu? Então, assim, eu vejo que tem essa dor, e essa dor é cada um, claro, tem um nível, né? Mas aí, voltando a essa questão também de liberdade, que a gente tava trocando uma ideia, né? E juntando com essa questão da dor, existe uma possibilidade de eu ter essa liberdade sem a dor, ou escolher a dor que eu vou sentir? Não sei se você entendeu. Cara, possibilidade, eu acredito que sempre tem, né? Eu acho que seria, cara, ignorância na minha parte falar que não existe essa possibilidade, né? Acho que ela existe, sim, mas, porque, assim, cara, não é fácil, cara, entendeu? Você conquistar. Você tem que ter um motivo muito grande pra você não abrir mão dos dias difíceis, entendeu? Porque você tem dias, cara, não... É difícil, cara, entendeu? Esse negócio, ah, porque é só fazer um curso e vender. É só fazer um negócio, botar, tá bom, é só fazer e colocar lá. Cara, mas, você montar o cenário na tua casa, você baixar o curso, você subir o curso, você editar o curso, você gravar o conteúdo, você fazer todo o material, você falar, você... Entendeu, cara? Você aprender a mexer num programa que vai gravar teu curso. Porque se você tá começando, às vezes você não tem a grana pra investir em alguém pra editar pra você, e aí você tem que aprender a editar, você tem que aprender a gravar, você tem que... Se jogar mesmo, tá? Entendeu? Você tem que, cara, você tem que fuçar, estudar, você tem que ler muito, cara. E se você não tá preparado pra isso, você vê que o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo, e aí você desiste, cara, entendeu? Porque você não tem um motivo pra fazer. E até esses dias pensando em algumas coisas assim, dos desafios que eu tenho e tal, porque eu tô fazendo alguns materiais, alguns treinamentos, e eu comecei, eu me peguei assim, cara... Às vezes as pessoas acham que a gente já tá numa posição que a gente não tem mais desafio, né? Você acha que tudo é fácil, né? E não é assim. Eu tava em casa, cara, pensando ali, angustiado, cara, com o coração. Falei, cara, como é que eu vou fazer pra resolver isso aqui, cara, e tal? E preciso botar esse material pra rodar, eu preciso botar esse projeto pra funcionar, tem que acontecer e tal. E aí eu pensei assim, cara, veio um negócio no meu coração que disse assim... Falei, cara, quando você tava no hospital, e aqueles 15 dias que você ficou no hospital, o que você mais queria? Aí eu falei, cara, o que eu mais queria era ficar vivo. Falei, então, pegue esse projeto que você tem pra fazer e coloque a mesma vontade de 15 dias que você tava no hospital de ficar vivo. Coloca a tua energia nesse projeto e durante 15 dias se dedica pra ele como se ele fosse a coisa mais importante da tua vida. Olha aí, olha aí. Insight interessante, né? Entendeu? Por quê? Porque ali, cara, o que acontece quando você tá com um projeto na mão? Você tem várias coisas à tua volta, entendeu? Distrações. Que tiram o foco, várias distrações. Você tem o telefone que toca, você tem o WhatsApp que você tem que responder, você tem aquela pessoa que às vezes quer falar com você e tem algum negócio pra acertar, você tem a tua esposa que às vezes te chama pra alguma coisa pra resolver, você tem os teus filhos, você tem a família, você tem os teus pais, tem... E naquele momento que eu tava no hospital, eu não podia me comunicar com ninguém, porque eu tava na UTI, o mundo inteiro acontecia fora, tudo esperou, tudo esperou, eu tive que me desconectar 100% de tudo, eu não tinha a opção de estar conectado com o mundo externo, e eu tinha que focar o quê? Em me manter vivo. Então o que eu mais queria nesse tempo todo era ficar vivo, era fazer o que fosse... E não tinha nada mais importante e nada mais me distraía, entendeu? Então meu foco tava 100% em mim e em Deus. Então eu peguei e falei assim, cara, quer saber? Eu vou botar o foco no que eu tenho pra fazer e em Deus. E é só 15 dias, cara. Se eu ficar focado 15 dias do que eu acordar até a hora que eu for dormir e botar as coisas pra acontecer e que eu tenho que colocar pra acontecer, tá pronto o projeto. Mas eu tenho que ter tanta vontade de fazer quanto eu tinha vontade de ficar vivo. e eu tenho que ter tanta vontade de ficar vivo.